Bem-vindos ação de Codex, e hoje eu queria ter uma conversa muito séria com vocês, tá bom galera? Porque essa semana eu soltei um vídeo, tá? De uma parceria que eu fiz com a Level Up E eu fiz esse vídeo, eu lancei esse vídeo pra mostrar o jogo pra vocês, pra promover E galera, a reação a esse vídeo foi uma coisa assim, assustadora, que me deixou muito assustado Muito preocupado, e eu queria conversar um pouco com vocês sobre tudo isso Por que eu faço esse tipo de vídeo, por que eu fiz esse vídeo E o que eu senti, o que eu tô pensando em relação a tudo que aconteceu Galera, o Codex já tem 10 anos agora gerando conteúdo de NMOs aqui pra vocês, tá? E ao longo desses 10 anos, o meu objetivo sempre foi ser o mais aberto possível Ter essa conversa sempre franca com vocês sobre o que eu penso e principalmente sobre o que eu acho sobre os jogos E eu sempre fiz isso aqui pra vocês, tanto que vocês sabem que eu nunca, apesar de tudo que tá acontecendo com o Lovecraft Apesar de eu ir lá pra Blitz, eu continuei criticando o jogo, eu continuo criticando o jogo Continuo postando postagem, postagem, não, postando postagem Continuo postando informações negativas que tenham saído sobre o jogo E eu achei que isso fosse uma coisa bem clara aqui pra vocês Mas ao longo desses anos também, eu já participei de diversas campanhas pra diversos tipos de jogos O que que são esses tipos de campanhas? São coisas empresas, elas entram em contato com a gente Pra promover, pra mostrar o jogo delas pra vocês, tá? Pra que vocês conheçam, se você já conhece, pra você saber alguma coisa nova Ou se você não conhece, pra que você possa participar, você possa conhecer esse jogo, possa jogar esse jogo Esse tipo de campanha é essencial pra manter o canal ativo Não só o meu, mas qualquer canal brasileiro de porte pequeno ou porte médio Galera, gerar conteúdo no Brasil é uma coisa muito complicada Muito complicado Porque, pra vocês terem uma ideia 10 mil visualizações minhas Edição Se transformam Em 5 vezes menos dólares do que 10 mil visualizações de um gerador de conteúdo norte-americano Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, o YouTube paga mais Ele não paga mais porque ele é bonzinho ou porque é norte-americano Não Porque nos Estados Unidos você tem mais campanhas, as empresas pagam mais Tem mais empresas como renda, então o valor sobe Aqui no Brasil, o YouTube paga muito pouco pra gente gerar conteúdo E se você escolhe gerar conteúdo de um nicho específico Não, vou falar só de jogos corrida Vou falar só sobre M.O.S. ou vou falar só de World of Craft É pior ainda Porque você sabe que você não tem espaço de crescimento Você sabe que você tem um público cativo, esse público X E não vai crescer É uma escolha que você faz É uma escolha que você quis pro seu canal Eu prefiro falar sobre esse jogo sabendo que não vai ter crescimento E eu fiz essa escolha, eu sabia disso Eu sabia que eu quero falar aqui do mercado de jogos de uma maneira diferente E eu não vou falar dos jogos que estão em voga, os jogos que estão aparecendo só pra ganha a visualização Eu quero falar do que é relevante, do que eu quero falar Só que isso é muito complicado, eu tô sendo bem sincero com vocês Essas campanhas ajudam muito a continuar gerando conteúdo aqui Não só pro canal, mas conteúdo de World of Craft aqui pra vocês E quando eu fiz essa campanha, eu sei que muita gente tem algumas questões em relação ao jogo Tem algumas questões em relação à empresa E não tem problema nenhum Vocês tem todo o direito de não gostar do jogo, não gostar da empresa É a opinião de vocês, vocês tem todo o direito Eu nunca falei aqui pra tentar silenciar, pra tentar acabar com a opinião de vocês Mas quando eu fiz esse vídeo, eu pensei que vocês fossem entender um outro lado O meu lado, o lado profissional Aquilo é uma relação profissional É uma relação entre profissionais Entre uma empresa e uma pessoa ou influenciador que tá fazendo vídeo daquela empresa Mesmo sabendo que algumas pessoas não iam gostar Eu imaginei que as pessoas iam entender o que é aquilo, o que tava acontecendo Mas galera, quando eu soltei o vídeo, a reação que eu tive, cara, me surpreendeu muito A reação negativa Mais uma vez, não tem problema não gostar Não tem problema de não querer ver esse tipo de vídeo Agora, atacar, xingar E você pode até falar Ah não, mas Codex, eu não gostei, eu botei a mensagem, mas não xinguei Tudo bem, mas muita gente xingou Não é porque você não fez, porque você não viu, que não aconteceu E centenas de pessoas vieram Galera, vocês não vão ter ideia, porque eu apaguei esse tipo de comentário Mas foi um hate, assim, absurdo Quase me chamando de mentiroso, de enganador Sabe? Sempre que eu faço uma campanha, eu deixo público Olha, isso aqui é uma campanha, é uma promoção Eu recebi um contato da empresa, tá bom galera? Eu deixo público Tem muito canal por aí, que faz uma matéria Sabe aqueles canais que nunca falam sobre o tipo de jogo Aí de repente vem fazendo um vídeo falando bem do jogo Cara, aquilo é uma campanha Só que o cara não deixa publicamente Essa pessoa tá te enganando Eu deixo claro pra vocês saberem Cara, sinceramente De novo, eu entendo que as pessoas não gostam da empresa Não gostam do jogo em si Tenham suas questões Mas eu sinceramente, sendo bem sério com vocês Eu achei que teria uma reação sim Mas que a maioria das pessoas iriam entender o que é aquilo Que é uma campanha pra ajudar todo mundo que assiste canal Galera, meu planejamento é o seguinte O que tiver dessa campanha Eu vou usar pra comprar aqui a luz Pra melhorar os vídeos pra vocês Porque muita gente fala Pô Kodev, eu até gosto dos vídeos aí Mas tem que melhorar a sua câmera Na verdade, a minha câmera é muito boa O problema que eu tenho aqui É que a iluminação aqui do quarto não é boa Então fica com essas sombras aqui A minha cara não fica perfeita aqui pra vocês Às vezes a impressão que eu tô suado Que eu tô suado, não é nada disso É porque a câmera e a iluminação não são boas Então o meu plano é O que acontecer dessa parceria Usar pra comprar uma iluminação Que eu vou colocar aqui atrás Vocês vão ver a diferença que faz Com ter uma iluminação focada Pra fazer os vídeos A outro meu plano É comprar uma câmera Pra fazer outro tipo de vídeo Fazer essa câmera Usar mais pras lives E pra alguns vídeos específicos E uma câmera especial que eu tinha Eu tinha uma câmera Uma câmera boa pra caramba Mas eu acabei vendendo a câmera Que eu não tava usando muito na verdade E eu quero comprar uma outra câmera Um pouquinho mais simples Mas que eu consiga gravar outros vídeos especiais É pra isso que eu faço esse tipo de parceria É pra isso Pra manter o canal E sempre melhorar aqui pra vocês E eu espero sinceramente Que vocês entendam Essa campanha são dois vídeos Eu já fiz o primeiro E eu vou fazer o segundo Porque eu sou profissional E eu vou continuar sendo profissional Se eu dei minha palavra Eu vou continuar dando a palavra Assim como Eu vou ser bem sério com vocês Galera Se tiver outro tipo de parceria Eu vou fazer Parceria pra trazer aqui O conteúdo pra vocês Eu tomo um certo cuidado Porque também já Você não tem ideia Já entrar em contato comigo Pra fazer parceria de cassino Sim, já entrar em contato comigo Pra fazer parceria de cassino Esse tipo de coisa Eu não faço Óbvio que eu não vou fazer É óbvio que eu não vou fazer Uma parceria Que é uma coisa Que é ilegal no Brasil Mas tudo bem O vídeo fica no estado Mas ok Galera Até porque eu tenho que Manter o canal ativo Eu tenho que manter O canal funcionando Sabe E existem algumas coisas Que dá pra entender Outras coisas Que não dá pra entender Galera Mais uma vez Eu não tô pedindo aqui Pra não dar a sua opinião Eu não tô falando Que eu vou censurar a opinião Que vocês sabem Que eu não faço isso, tá Mas Só que vocês tentam entender O porquê Esse tipo de parceria E porquê Que ela é tão importante Galera Quando tem essa parceria E não sou só eu que faço Todo mundo Do YouTube faz Todo mundo Que é YouTuber pequeno YouTuber grande YouTuber pequeno e médio Tem que fazer Esse tipo de parceria O YouTuber maior Ele não precisa Ele pode fazer propaganda na TV Mas mesmo assim Muitos deles Não conseguem E muitos deles Fazem esse tipo de vídeo E nem avisam vocês Do que estão fazendo Sabe E isso é essencial Pra gente Pra nossos canais aqui Que a gente se mantém Porque a gente gosta Seria muito fácil Chegar aqui E ficar falando Só do jogo do momento Só do jogo que tá aparecendo Que dá muito mais visualização Fazer live de League of Legends Fazer live de Fortnite Cara Daria muito No início seria O impacto seria Mas daria muito mais resultado Ao longo do tempo Só que não é isso que eu quero Não é isso que eu sou Eu entendo O que muitos de vocês pensam Eu entendo O que vocês acham Mas Cara Sendo bem sincero Eu espero que vocês entendam Também o meu lado Porque é muito importante Pra continuar Gerando esse conteúdo Pra vocês aqui Galera Isso aqui não é uma bronca Eu não tô com raiva de ninguém Mas eu fiquei realmente assustado Com as mensagens Que eu recebi Sabe As palavras que foram ditas O que que estavam falando O que que estavam afirmando Deixou um pouco assustado sim Eu sei que não foi todo mundo Eu sei que não foi A grande maioria Mas cara Me assustou Me assustou Cara Só de vocês clicarem No link do vídeo Cara Vocês me ajudam muito Mas muito mesmo É o que eu peço pra vocês Só de clicar no link Vocês já ajudam bastante Só de assistir os vídeos Vocês também ajudam bastante Ninguém Vocês Não tem obrigação nenhuma De ajudar ninguém Vocês Não tem obrigação nenhuma De ajudar youtuber Nem streamers A gente aqui Tá fazendo Tá fazendo aqui Tá divertindo vocês Tá trazendo informações Pra vocês A gente faz O que a gente quer Não existe essa De ficar com raiva Porque as pessoas Não tão doando Porque as pessoas Tão ajudando Ninguém tem obrigação De ajudar Agora Eu espero que vocês Entendam também O outro lado Sabe Se você quer realmente ajudar Cara Só de assistir Só de dar like Já ajuda Só de clicar no link Dos vídeos Também já ajuda bastante Galera E só também De compreender O nosso lado Cara Vocês já ajudam muito Mas ajudam muito mesmo E é só isso Que eu vou pedir pra vocês Que vocês entendam Por que esse tipo De parceria Por que esse tipo De vídeo E por que ele é Tão importante assim É importante Pra você ter Uma conversa Com as empresas É importante Pra você ter Um diálogo Com as empresas E é importante Pra manter Os sites Os canais O YouTube Funcionando É muito importante Pra manter Tudo funcionando E também Pra trazer Outros jogos Pra vocês Porque pode Tem gente Que odeia Mas pode Tem gente Que gosta E o cara Tem todo Direito De gostar Você pode Achar Aquele jogo Cara Olha o que Tá acontecendo Com o clássico Tem gente Que o clássico Acho que o clássico É uma abominação Tem gente Que acha O clássico É a melhor Coisa do mundo Não tem certo E errado Cada um Tem direito A sua opinião E a gente Tem que respeitar O direito A opinião Assim como Respeito A opinião De vocês De não gostar Só sinceramente A única coisa Que eu peço Pra vocês É que respeitem Que entendam O meu lado Que entendam O que se passa E se puderem Me ajudar A única coisa Que vocês precisam fazer É assistir o vídeo Dá like E clicar no link Se vocês quiserem Cara Isso ajuda muito Mas você não tem ideia Como é que isso ajuda Pra gente Não só pra mim Eu tô falando isso Pra mim E pra influenciadores Pra sites Pequenos e médios A gente precisa Dessa ajuda de vocês Galera Desculpa se alguém Ficou chateado Desculpa se alguém Ficou revoltado Desculpa alguma coisa Se o vídeo ficou longo Se você não queria esse vídeo Mas galera Eu espero Que vocês entendam O que que acontece Eu espero realmente Que vocês entendam Então mais uma vez Explicando pra vocês O que aconteceu Explicando pra vocês Os bastidores de tudo Pra tentar ser o mais aberto O mais franco possível Eu não fecho a porta Pra ninguém Eu não fecho a porta Pra nenhuma empresa Eu não fecho a porta Pra nenhuma pessoa Nenhum de vocês Escritos Se for uma coisa Dentro da lei Se for uma coisa justa Se for uma coisa Normal E é isso E é por isso Tá bom galera Então galera Mais uma vez Muito obrigado Por todo o apoio Ao longo de todos esses anos Muito obrigado Por todas as mensagens Muito obrigado Por toda a ajuda Que vocês fizeram também Por todas as vezes Que vocês clicaram Que vocês assistiram os vídeos Que vocês deram like Que vocês clicaram nos links Muito obrigado mesmo Galera Sempre que vocês clicam No link do Nopin Vocês já me ajudam Sempre que vocês usam o Nopin Vocês também ajudam bastante Então muito obrigado Por tudo que vocês fizeram Ao longo de todos esses anos Tá bom galera Mais uma vez Muito obrigado a tudo Tudo que vocês fazem Tudo que vocês fizeram Todo o apoio O carinho que vocês me dão Ao longo de todos esses anos Tá bom galera Codex Muito obrigado Por assistir